Ontem, né gente, foi o último dia das Olimpíadas de Tóquio, no sábado da capital, recepcionou o vice-campeão olímpico de skatepark, o Pedro Barros, o Manezinho conquistou a medalha de prata na modalidade, deu banho, né? Desembarcou junto com as Manezinhas em Diária Asp e a Isadora Pacheco também. Atletas foram recebidos com muito carinho, muita festa aqui em Floripa. Vamos ver como foi. O desembarque aconteceu por volta das 10 horas da manhã e assim que pisou em terra a Manezinha, foi uma explosão de emoção. Pedro Barros foi recebido com muito carinho. Depois de dias fora de casa, chegou em Florianópolis com a bagagem recheada. Trouxe a experiência de ter disputado sua primeira Olimpíada e a sensação única de conquistar uma medalha. Eu sabia que a gente podia, na verdade, desde o início, a gente podia escrever uma história, uma história nesse capítulo maravilhoso que é o skateboard em todas as nossas vidas, tudo que ele vem construindo, tanto dentro da nossa comunidade, tanto para muitas pessoas como essas meninas aqui, eu mesmo. E era isso que a gente queria, a gente podia movimentar essa alegria, sabe? A gente queria trazer essa sensação e esse sentimento de felicidade. A prata veio com gostinho de primeiro lugar. Foram anos esperando pelo momento em que o skate entraria para as Olimpíadas e que o mundo pudesse conhecer melhor este esporte. Se a gente que surgiu aqui dessa ilha maravilhosa, não tinha estrutura nenhuma, a gente fez acontecer, a galera botou a mão na massa, construiu, fez as pistas de skate, a comunidade sempre acreditou, sempre apoiou. E a gente foi lá hoje no maior palco do mundo, que as Olimpíadas a gente mostrou, sabe? É o nosso potencial, mostrou a nossa garra. E quem ficou aqui na torcida não conseguia esconder a emoção. Foi ver o filho recebendo uma medalha aqui. Muito emocionante, foi muito emocionante. Ai, que maravilhoso. Orgulho, né? Muito orgulho. Festa em dose tripla em Florianópolis, pois na Comitiva Olímpica desembarcaram também Indiara Aspe e Isadora Pacheco. As skatistas representaram o Brasil e Santa Catarina com muita habilidade e voltaram transbordando felicidade. Muita emoção, foi realmente uma experiência incrível para a vida e dever cumprido. Fiz final lá, Pedro ganhou medalha, saiu todo mundo feliz, realizado. Fiquei muito feliz dessa experiência que eu tive lá, para os melhores dias da minha vida e também em casa aqui, graças a Deus, um meizinho fora. Curti agora com a família. No aeroporto, eles subiram no carro dos bombeiros para comemorar a chegada. Música Música